O papel de mídia importante é o recontribuir para o processo de construção na ação. Vice-primeiro-ministro, ministro coordenador de assuntos sociais, ministro de desenvolvimento rural e habitação comunitária, Mariano Asanami Sabino, neve representa o primeiro-ministro, abertura feira, fotojornalismo e aconselho de imprensa. E a discurso Asanami Hateden, liberdade de imprensa importante no integrado se luta à libertação nacional, no mídia e no papel mais importante para o processo de construção no Estado. A imprensa não é importante no integrado para o Itaguto, também é parte integrada do processo de construção no Estado e construção nação. É uma luta que devemos fazer o processo de libertação nacional, devemos fazer o Itaguto, a informação difícil, devemos, e é um momento elevado. E é um processo de libertação nacional, de um processo de libertação nacional, a informação que agradecemos sobre isso. E é amor e o Itaguto, um busca de trabalho na just Ex-presidente da República, Taur Matandro, a capturar papel media no jornalista Sir Amos com a parte da Luta da Libertação Nacional, também há momentos difíceis. A mídia vai forçar a situação timorneia no mundo, onde retém o reconhecimento. É 12 de novembro, que nos homens se mataram. Seu famoso, eu falei, 200.000 mortos me batem na rua no 75 maio. Foi uma série de jornalistas. Então, quando é uma pafa, quando é uma maneira, quando é uma taca, eu tenho vontade de ler e sair, eu pôo, eu. Mas sempre a operação, eu tenho ler. Então, em anos 83, eu tenho cartas e sair, documentos para sair, fotografia para sair, Eu tô, eu sou, Dom Martino, eu tenho falso, Dom Martino Lopeira Cruz, pai, eu sou, mãe, eu sou, não sou, eu sou, eu não sou, eu sou. Mas mesmo assim, nós temos um... ...m RS, eu sou, eu sou, eu sou, hum, tui, mas eu sou, isso, eu sou, hum, tui, também comemorar a liberdade de imprensa e a liberdade de ser imunos e a liberdade de ser imunos. Afinal de abertura, o vice-primeiro-ministro e o ministro coordenador de assuntos sociais no ministro de desenvolvimento rural na Habitação Comunitária acompanha o ex-presidente da República, Taur Matandruat, visita a memória e fotografia jornalista Sira, Nebemate, durante a ocupação indonesia e timor-leste. João Bosco Dias, Zimen.